Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus te guarde um próspero ano e felicidade Por o Natal hoje um tempo novo Por o Natal justo e amoroso Por o Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por o Natal hoje um tempo novo Por o Natal justo e amoroso Por o Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Um próspero ano e felicidade Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Um próspero ano e felicidade I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Por o Natal hoje um tempo novo Por o Natal justo e amoroso Por o Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por o Natal hoje um tempo novo Por o Natal justo e amoroso Por o Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração O Natal Halo O Natal Feliz Navidad Fim Fim Tchau, tchau.